Amazônia De progresso e evolução Você espera a Deus do passado Mesmo assim é mantido o respeito Este nome nasceu a cidade Viva perto, carrego no peito Carilhão, Carilhão Sou teu filho e meu Deus aberti O destino foi quem nos uniu Hoje em versos tratamos assim Desde o fruto, presente e divino Que forçaram o comércio local Supremendo da economia E torri ao maior festival Tal respeito da tua cultura Eu conforo em terraço brilhante Hoje todos nós tentam caindo Refletindo emoção tão vibrante Carilhão, Carilhão Sou meu filho e meu Deus aberti O destino vai bem nos unir Hoje em versos tratamos assim Oh, cidade de palestinos Montes e montes Com as chuveiras de águas Com as chuveiras de águas Estás Terra, vida e hospitaleira Com as chuveiras de águas Com as chuveiras de águas Com as chuveiras de águas O destino foi quem nos unir 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 Hoje em versos tratamos assim Carilhão, Carilhão Sou teu filho e meu Deus aberti O destino foi quem nos unir Hoje em versos tratamos assim O destino foi quem nos unir O destino foi quem nos unir Obrigado.